Mês de férias, Copa do Mundo já foi, praticamente agora temos que ter aquela criatividade, não dá mais para só ficar na frente da TV assistindo jogo de futebol e comendo pipoca de micro-ondas com suquinho, então é preciso tomar cuidado para não sair para o shopping center, sair por aí gastando dinheiro e de alguma forma comprometendo o orçamento doméstico. Agora que as férias chegaram para valer e são férias longas porque praticamente o mês de junho está colado no mês de julho e a maioria só vai recomeçar as aulas em agosto, é preciso muita criatividade na hora de griblar os custos altos que já andam pela hora da morte. Inflação alta, tudo aumenta, tudo muito mais caro e se você não planejar, você vai acabar se enrolando. A nossa dica é a de sempre e a gente sempre fala dela na época das férias. Faça programas ao ar livre e programas coletivos. parques de diversão, parque público, praias, caminhadas nas montanhas, andar de bicicleta, velocípede, caminhar. Procure sempre empenhar o seu tempo de uma forma que não apenas você obtenha diversão, ganhe saúde e não gaste dinheiro. Ir para locais arborizados, ao ar livre, não custam absolutamente nada e faz bem para a saúde e faz bem para o bolso. Se tem que ficar em lugar fechado, evite ir para o shopping center. É o local onde mais se gasta dinheiro. Um cinema no shopping center custa estacionamento, ingresso, pipoca, bebida e isso sai tudo muito caro. Então, aluga um filme, assiste em casa, faz um lanche saudável dentro de casa e você vai gastar 10% a 15% daquilo que gastaria se fosse fazer a mesma programação dentro de um shopping center. Eu sou Gilberto Braga, titular da coluna Economês do jornal Boas Novas Brasil. Não deixe de mandar o seu comentário para esse e-mail que aparece na sua tela. E aí E aí